Olha o tamanho da pata, bicho! Olha o tamanho da raquete! Marco Rua na área! Meu Moreno Maduro, porra! A minha pegada é essa aqui. 2% Bati! Vai ganhar essa porra! Vai ganhar essa porra! Como é que é a motivação? É a motivação! Eu quem faz isso? Eu vou falar, o cara vai te matar! Porra! Porra, é você! Porra, ainda bem que você tem... Mas promete! Aqui, mas... Porra, chega! Chega nessa porra! Enquanto ele voltou da porra da porrada! Acabei de falar, rapaziada! Acabei de falar o seguinte! Tô com 5 dedos tatuados aqui nas costas que deve estar uma beleza! Oi campeão, chega aqui! Aquele jeito dele, né? Ele falou... Ô Rua é o seguinte! Tô sabendo porque é lutar com meu filho! Eu falei, pessoal! Eu tava vendo alguém querendo me patrocinar! Só vou te falar o seguinte! O meu filho... É o melhor do mundo! Que capoeira! Tu é lutador de Jiu Jitsu, porra! Caramba! Porra! Porra! Porra, cara! Chorando! Caralho! Como é que foi, Marcos? Como é que foi? Caralho! Porra! Porra! Maracinho emocionado! Foi low kick, não! 2%! Porra! Tá na luta! Chega, porra! Parra nessa porra! Desafeio! Porra! 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 É! Marcos! Obrigado! Que pariu! Maravilhoso a tua presença! Obrigado demais!